É, vamos lá galera, morremos lá na base militar de Vibor, tomei um rajadão nas costas que eu nem vi da onde. Vamos tentar começar a lutear tudo de novo, spawnamos aqui em eletro e vamos que vamos. Naquela região eu não vou mais, mano, não dá pra jogar lá, tá muito ruim FPS. Ó, aqui tá tranquilão, você chega lá e o FPS cai pra 30, então nem vou pra lá. É ali o Airfield, é por isso que eu não vou lá, é muito ruim, velho, muito ruim mesmo. Tipo, esse servidor é bom pra caramba pra jogar, mas aquela modificação não ficou legal não. Então, ó, vamos lutear aqui em eletro, tretar por aqui, Staroy, esses lugares aí que eu gosto de ir. Acho que até Staroy é de boa, mas pra cá, acho que é melhor levar o facão, né? Mas pra cá, lá pra cima não rola não, velho. Ou os caras ficam camperando lá, porque eles têm um ping menor e uma máquina melhor também, né? Porque tem que ter uma máquina muito boa pra tancar aquele... aquela otimização aí, beleza? Então, opa, tem alguém vindo aí, ó. Vou puxar logo o facão. Vai tomar facão usada. Ele já me viu. Olha aqui, seu chinês safado, vem pra porrada! Ele vai querer minha arma, ó. Vem, malandro, vem, que eu vou te dar uma facão usada no crânio, vem. Vem, 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 vem. Que acabou pra você? Pronto. Dá tudo aí, passa tudo aí, acabou. Chinês safado. É assim que trata, rapaziada. Dá uma lição nesses caras. Vamos lá, mano. Começamos como? Já arrebentando os caras no facãozão. Eu escutei só os passos dele ali, filho. Já tomou o facão usado. Ai, meu Deus. Quando não larga aí, o FPS fica bom. Dá pra matar os caras sim. Agora, quando o FPS ficar ruim, larga, ferrou. Vamos lá, vamos achar munição pra BK e vamos ver essa treta. Ah, aqui tem uma base militar aqui embaixo. Vou comentar uma coisa com vocês também, galera, que é o seguinte. Muita gente fala, pô, Jebala, você tá no litoral tretando. Cara, os servidores que eu jogo, tá? Eu não sei se vocês manjam aí muito de servidor, mano, mas quem joga da Easy tá ligado. Principalmente esse servidor. Aqui embaixo, no litoral, os caras ficam full loot. Então rola uma treta do caramba aqui, tá? Só comentando mesmo, mano. Porque eu vejo muita gente que fala, ah, tá no litoral, matando não sei o quê. Tipo, eu não dou muito bola. Vocês podem ver que ultimamente eu não tenho nem lido muito o comentário, rapaziada. Agradeço todo mundo que comenta de coração. Quando dá, eu deixo um coraçãozinho. Mas eu dei uma parada no comentário, porque tem uns caras aqui que fazem uns comentários que você fala, véi, não faz sentido, tá ligado? Não que me deixa mal, tá ligado? Mas é porque eu falo, ah, mano, eu não vou ler, não. Vou deixar quieto. Então eu acabo nem lendo, né? Mas agradeço todo mundo. Quando dá, eu dou coraçãozinho e respondo a galera que é firmeza, apoiando aí. Mas só explicando mesmo que o servidor, a treta rola demais aqui, tá? Se vocês olharem pra lá, ó, tem uma base militar ali. E aqui você encontra cara de M4, M16, Tundra. Então, às vezes, que não vale nem a pena subir mapa. Pô, Xebala, por que você joga nesse servidor? Mano, porque é da hora, cara. É PB. Ó, aí, ó. Tá vendo? Olha os peladinhos aí, ó, do litoral. Olha os peladinhos, ó. Então é da hora, porque rola muita treta, mano. Muita treta. Você não precisa ficar andando o mapa inteiro pra tretar. É um servidor Vanilla, com estamina full, né? E lootzinho aumentado. Quer dizer, não sei se é Vanilla mais. Mas é... Eu já passei o nome desse servidor pra vocês aí, cara. Acompanha os últimos vídeos aí. É, hoje eu não vou estar divulgando que eu tô gravando em live, mas... Já passei os nomes do servidor. E entra pra vocês dar uma olhada, mano. É muita treta. E eu gosto de jogar nele. Então, eu não vou parar de jogar nele. Só porque um cara falou que... Ah, mano. Fica matando peladinho, né? Eu não vou parar. Vou continuar. Mas só tô trocando uma ideia mesmo. Ó, uma galinha, hein? Alguém vai fazer uma cumba aqui. Vambora. Vamos achar munição pra essa BK e vamos pra cima. Vou pegar esse roupão aqui. Nossa, eu achar uma 12 também dá. Eu tenho munição pra 12 aqui. Vamos achar munição de 12 e vamos pra cima desses caras aí. Metei bala nele. Ó, player lá, ó. Nossa, eu quero munição pra BK. Tem uns malucos armados pra caramba aí. Tá, munição pra pistola. Eu preciso de munição pra minha BKzinha. Aí já dá pra fazer uma gameplay. Vamos achar munição pra BK. E aí, malandro? Tá bocadinho aí, meu parceiro? Ó, um cara aí, ó. You're friendly, you're friendly. Tem que ver ele puxar uma pistola e não precisa pecar? Meu som tá ligado, velho? Tá. Ele tá só camperando aqui. O que que tá rolando? Já lutearam esse cara inteiro. Ah, não tem munição. Gringuim só de tocaia ali, filho. Olha. O gringuim só de tocaia, velho. Esperando a bala comer. Ah, mano, eu achei que era uma 12. Eu ia falar, ô, maravilha. Vamos ter que achar uma 12 ou munição pra BK. Vamos lá. Gringuim só de tocaia ali atrás do muro. Nossa, eu vou invadir a delega. Mas a delega vai ter jogador aqui, certeza. Vamos pra cima. Hello, hello. Eita porra. Calma aí. Que isso? Que isso, cara? Pra mim, eu tinha derrubado esse outro também. Nossa, eu acertei muito mais facãozada nele, velho. Ah, que nojento, mano. Vamos tentar voltar. Putz, ah, velho. Olha. Que delícia, mano. Olha, que da hora a tretinha aqui em eletro, velho. Vamos ficar por aqui hoje. Nem precisa subir o mapa. Vambora. Treta no litoral, galera. É da hora. Com o cara full loot ainda. Melhor ainda. Tá parecendo um deathmatch esse... Oh. Um tiro de 12. Tinha que arrumar mais munição. Cadê aquele monte de munição que eu tinha naquela hora, né? Nossa, se tivesse uma dose aquela hora que eu encontrei o maluco full loot ali, do Tiano. Tinha dado um tirão na boca dele. Olha, eles se mataram, hein? Mas deve ter muito player ali. Tá lotado de player, certeza. Ah, como a gente não tem nada a perder, eu vou tentar ir lá de 12. Se eu morrer, eu respawno e volto aqui de novo. Mas se eu acertar uma bala de 12 na boca de um cara... Eu fico cheio dos loot. Aquele safado tava por aqui. Ó. Meu Deus. Que medo, mano. Ó, pistola aqui em cima. AK. Aqui, 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 ó. Puxa a arma. Meu Deus, puxa. Vai, gebala. Pia do céu. Tô em choque. Vamos pra cima. Vamos matar todo mundo. Olha o cara ali armado, ó. Toma. Toma. Vamos dar uma recuada agora. Eita, que eu tô cheio do loot já. Vou pegar um morro aqui e matar os caras. Ó, lá em cima, ó. Meu Deus. Cadê a demolição? Ah, é pioradinho. Tô nem aí. Vai morrer também. Eu não tô nem aí. Vou matar todo mundo. Matei o cara. Falei tiro de doze, velho. Um tiro de doze na boca. Peguei duas AK. Mano, eu vou esconder uma AK aqui. Vou tentar esconder algum lugar aqui, ó. Nessa árvore aqui, ó. Eu vou esconder essa AK e essa VSD. E vou deixar um pouco de munição aqui também. Se eu morrer... A VSD eu vou ficar com ela, eu acho, né? Se eu morrer, velho, tem um lootzinho bom. Aí, vamos carregar a VSD. Ah, mano. Não tem munição pra VSD? Vai. Eu dropei a munição? Beleza. Vamos deixar essa AK aqui. Se eu morrer, fi, tem um lootzinho aqui. Eu durou lembrar onde tá, mas pelo menos tem uma casinha aqui. Boa. Agora eu vou liberar. Se os caras marcar, eu vou levar geral. Moscou, eu vou levar geral. Não quero nem saber. Caraca, velho. Foi só... Ó. Foi só um tiro de doze e os caras foram de F. Vai vir muito caro nesse loot que eu matei aqui, ó. Tem que ficar ligeiro aqui, ó. Eu tinha esquecido do player que eu matei aqui, velho. Nossa, eu matei um player aqui e esqueci dele, velho. Se pá, alguém já pegou o loot. Tomara que eu não morra, velho. Ué, onde eu matei o cara? Não foi aqui? Ué. Aqui, ó. M4, filho. Nossa, mano. Não, 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 não. Bom pra caramba. Tá, hein? Como eu vou levar essa M4? É, mas tinha que ter um kit pra reparar essa M4, que ela tá arruinada. Vou lá esconder no meu lootzinho de novo, secreto. Vamos lá. Duro se alguém achar, mas eu acho que ninguém acha ali, não, velho. Aonde tá, tá bem escondido. Vou esconder a M4, ficou uma tundra dali. Vamos lá. Será que eu acho um tac, ó? Deixei a M4 aqui também. Os carregadores de M4. Se alguém achar, ferrou, né? Acho que ninguém acha aqui, não, velho. Não tem como achar. Boa. E na moral, eu ia pegar... Ah, eu não sei se eu... Se eu pego aquela tundra também. É, jogador aqui. A galera quietou, filho. Juarez chegou pra quê? Pra matar todo mundo. Nossa, eu dei um tiro na boca daquele maluco. Ele ficou muito bravo, velho. Tinha uma munição na 12. Foi só uma bala que eu precisei. Caraca, velho. Que treta aqui em Eletro. Os caras são do full loot. O pessoal faz base pra cá. E aí eles ficam tretando, né? Ó, tem alguém. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vai lá, patrão. Vai lá, vai lá, vai lá. É um jogador sem nada, eu acho, né? Aqui ele vem no loot do player que eu matei. Já tomou na beisa, já. Ó, um armado ali, ó. Ah, vou ficar só camperando aqui agora, eu quero nem saber. Alguém atirou dentro de um... De um galpão. O tiro que teve ali foi dentro de algum lugar. Só não sei aonde, mas a bala comeu. É, galera. Falo pra vocês, o servidor é muito bom pra treta, cara. Eu gosto demais, velho. Pra quem curte PVP... É o melhor servidor, velho. Não tem como. Alguém vindo aqui, ó. O cara vem no loot aqui, ó. Vai tomar. Você vai pegar o quê, vagabundo? O que ele pegou aqui? A tundra? Tomou na beisa, viado. Da onde que ele tomou? Caraca, que bala, mano. Caraca, que bala, mano. Tô vendo. Errei, velho. Bota a cara aí, vagabundo. Acho que é bom eu vazar daqui, viu? Ó, tem mais cara vindo, ó. Ave Maria. Era um clã, né? Era um clã pra variar, né? Provavelmente um facebait no prédio, eu foquei nele e os dois ruxaram em mim. Vocês viram que os dois vieram na minha direção full loot. É, caraca, que droga. Ainda bem que a gente tem que lootzinho escondido lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.